Bom dia, meus amores! Estamos aqui para mais uma videoaula e mais uma vez falando que nós estamos com muita saudade de vocês, Tia Nair também. Exatamente, estou com muita saudade. Logo, logo estaremos juntos de novo. Uma coisa boa! Vamos cantar o alfabeto? Bora! Para não esquecer de forma alguma. A, B, C, B, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, eu cantei o alfabeto, agora eu quero ouvir vocês. A, A de que, Tia Nair? Abeira. B, B de que, Tia Nair? De bolo. C, C de que? Carro. D, D de que? Dente. E, L de que? De estrela. F, L de que? Foguete. A letrinha G de que? De gato. H de que? Hospital. Letrinha I de que? De Ia. Letrinha J de? Jornal. Letrinha K de? Kiwi. Letrinha L, L de? Lápis. Letrinha M, M de? Maçã. Que letrinha é essa? N, N de? Nuvem. Letrinha O, O de? Ônibus. Letrinha B, B de? Eu amo. Presente. Letrinha Q, Q de? Queijo. R, R de? Relógio. S, S de? Sorvete. Letrinha T, T de? Telefone. Letrinha U, U de? Uva. Letrinha V, V de? Vaca. Letrinha W de? Wi-Fi. Letrinha X de? Xarope. Letrinha Y de? Yoga. E o Z de? Zebra. Opa, essa é boa. Falamos agora da rotina do alfabeto. Nós temos que ler o alfabeto. E lemos também na nossa fichinha. Não esqueça, a fichinha com o nome, o alfabeto, as vogais e também os números. Tá bom? Combinado? Lendo com a mamãe e com o papai? Isso. A tia hoje vai falar da letra C. Só que já tivemos uma aula só para falar sobre a letra C. Nós só estamos revisando a letra C para ninguém esquecer. E também a letra B. Nós também falamos em sala. Mas também estamos... Na última aula nós revisamos a letra B. Mas nós já tivemos essa aluninha em sala. Combinado? Agora para relembrar e mostrar para a mamãe que você sabe fazer a letra C. Vai fazer essa tarefinha do caderno que a tia fez aqui no manuscrito para vocês. E vocês vão pegar a tinta que a tia mandou. A tinta verde. E pegar a... A mamãe vai colocar a tinta aqui em cima da letra C. E vocês vão passar o dedinho, ó. Fazendo o formato da letra C. E aqui embaixo também. Do mesmo jeitinho, ó. Fazendo a letra C. A letra C novamente. E a letra C. Combinado? Tarefinha do caderno. A tia quer ver, hein? Manda a foto, hein, bonita? Como é que faz a letra C? Olha, desse jeito fez uma barrigona do lado. E se tornou a letra C. C é de quê, Tchanai? Coelho. Olha que fofo, coelho. De que mais, Tchanai? C é de... Carro. Olha que coisa, ligado o carrão lindo, olha. Ei, olha que lindo. C é de que mais, Tchanai? De cachorro. Que robo. E do nosso colevinho, Caio. Combinado? Essa é a nossa tarefinha de hoje. A Tchanamu muito vocês, tá com muita saudade. Tá bom? Beijo, até mais. Beijos. 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 Obrigado.